o salve galera beleza tudo bem com vocês o pessoal gravar aqui um vídeo para gente falar sobre o aplicativo que tem feito uma baita diferença aqui no meu outro foi de trabalho tá pessoal é para quem não sabe não tô utilizando aí o Windows como sistema principal e tem alguns aplicativos que realmente tem feito a diferença aqui no meu dia a dia tanto no canal quanto fora do canal tá atendendo alguns clientes fazendo alguns trabalhos remotos não são aplicativos que fazem total diferença no meu dia a dia e esse que a gente vai falar hoje é o almei partitão pessoal eu não sei se a pronúncia correta é essa mas ele basicamente é um gerenciador de partições aí super completo tá as principais funções desse aplicativo né se encontra aí na criação de partições e editar essas partições que você criou e também conseguir editar e criar partições que já foram criadas né deletados enfim tu consegue recuperar é tudo que é partição aí é criando do zero recuperar a partição que tá não alocada no sistema talvez o Windows não consiga fazer a formatação por algum bloqueio esse aplicativo consegue deletar e criar partições que estão bloqueadas né criar volumes né que não é possível porque a partição talvez esteja bloqueada aí pelo gerenciador de partição padrão do Windows né para quem não sabe o Windows ele tem um limite para gerenciar partições em um SSD se eu não me engano o padrão é até 4 ou 5 partes aí é sem contar a partição e-fi do sistema e a de boot que são partições que ficam ativas né marcadas como ativas tu não consegue deletar elas nem formatar não pelo menos pelo sistema que está instalado só consegue gerenciar a partir de um aplicativo externo ou através do disco de inicialização do próprio sistema então tem algumas partições que elas ficam de fato bloqueadas para o sistema não conseguir movimentar essas partições aí ou seja é provavelmente é para deixar o sistema mais resistente à quebra né usuário pode não mexer tão facilmente nessas partições aliás acho que a forma mais fácil de você quebrar essas partições aí é você fazendo dual boot e removendo Linux sem corrigir o grupo do Windows primeiro né então isso é muito comum de acontecer tá mas enfim tirando essa capacidade que ele tem de criar e editar partições né ele consegue também redimensionar partições criadas em outros sistemas se você espetar um disco externo ali que já esteja com as partições criadas e pronto tu consegue redimensionar juntar essas partições entendeu tu consegue também verificar a partição para ver se contém erros né tu consegue fazer desfragmentação dessas partições assim como tu consegue fazer do disco inteiro eu vou estar deixando aí para vocês alguns takes que eu fiz alguns testes aqui na máquina virtual testando algumas dessas ferramentas aí tá pessoal ele consegue gerenciar diversos tipos de formatos de volume diferente incluindo NFTS o FAT32 o próprio FAT padrão EXT acho que é EXFAT né o EXT2, EXT3 e EXT4 também tá gente eu só não me lembro dele gerenciar o XHS aí que a Samsung criou no formato da Samsung aí ele tem também a capacidade de otimização de disco avançado é que basicamente serve para tu analisar a saúde do disco e ele vai identificar quais arquivos estão desfragmentados né arquivos desfragmentados para quem não sabe é quando o disco ele se encontra meio que bagunçado né sabe quando tem uma mesa de trabalho e ela tá totalmente bagunçada e isso atrapalha sua produtividade pois é o Windows trabalha dessa forma o disco contém todas as informações necessárias para o sistema poder trabalhar tranquilamente no dia a dia mas se tiver os arquivos bagunçados com endereço endereçamento errado né talvez o arquivo tá muito despedaçado ali no disco espalhado a uma parte do app tá aqui outra tá lá em outro lugar enfim espalhado aí pelos setores do disco né então ele consegue identificar isso né e pegar esses arquivos que podem ser fragmentados ou ser juntados ali e consegue reorganizar essa tabela né de dados de dados dentro do disco né só não é recomendado fazer isso no ssd tá porque o ssd ele trabalha de uma forma diferente ele trabalha com chips flash de memória né então ele não pode ser desfragmentado pelo menos não é recomendado pela maioria das fabricantes já que são armazenamentos completamente diferentes são unidades de grandezas completamente diferente enquanto um hd pode ser desfragmentado por tempo de trabalhar com uma agulha né girando sobre um disco mecânico o ssd ele contém um chip de memória né que é organizado em forma de blocos tá ele tem setores também assim como ssd tem ou pedaço e como hd convencional tem só que ele não tem um disco mecânico então essa essa desfragmentação ela não acontece ao longo do tempo porque cada arquivo que é gravado né ele é escrito né um em cima do outro ali né da mesma forma que acontece como cartão de memória tá o hd ele faz a mesma coisa só que um pouco diferente é como disco de vinil né então tem as trilhas ali ele vai identificando a qual trilha onde tá né e aí cada trilha tem um número de setor específico ali onde fica os arquivos gravados então funcionamento é completamente diferente tá enfim resumindo essa parte aí como eu já disse que tu consegue apagar é partições que estão bloqueadas pelo sistema ou seja tem partições que o windows não reconhece por exemplo se tu dá o fazer um dual boot no teu sistema e tu deletar o linux vai sobrar uma partição que a partição de inicialização do linux essa partição o windows ela não consegue ler e nem deletar eu não consegui criar um exemplo aqui mas eu posso fazer isso numa live aí de testes ao vivo vou fazer um outro vídeo caso vocês queira muito isso deixa nos comentários que tu consegue é de fato por esse aplicativo tu não só consegue deletar como tu consegue redimensionar essa partição caso tu quiser né então ele tem um poder absurdo assim em relação a criação e gerenciamento de partições no sistema tá tu consegue juntar partições juntar e separar discos dinâmicos sem perda de dados tá uma coisa que o windows não faz por padrão por exemplo se tu sem querer transformar duas partições em disco dinâmico se tudo ele tá uma a outra também deleta ou seja tu precisa fazer um backup de tudo antes senão tu sempre vai perder todos os arquivos e esse aplicativo ele consegue fazer isso sem que você perca e se acontecer de você perder ele tem um modo recovery tá gente que você consegue recuperar arquivos de partições e discos que foram formatados e deletados tá é uma outra função muito interessante tá pessoal é a capacidade de mover arquivo e pastas de um disco para o outro tu simplesmente precisa marcar qual disco que tu vai mover os arquivos e o outro que vai ser o destino e aí ele faz essa essa cópia para você aí ele move de de fato sem erro nenhum até porque ele consegue ele faz isso ele já muda eu acho que o endereçamento automático dos dos índices eu não testei essa função eu só sei que ela existe ali e como funciona mas eu não testei na prática para ver se ele muda se ele move e muda o endereçamento eu acredito que ele deve mudar o endereçamento dos arquivos é claro que tu vai precisar alterar provavelmente a letra da unidade para ele reconhecer tá então então enfim é uma feature que ele tem que eu acho muito interessante já falei do modo recovery da capacidade de desfragmentar redimensionar e editar e criar partições ele tem também um modo de teste onde tu consegue testar a velocidade do seu disco e testar a superfície do seu hd o teste de superfície pessoal se eu não me engano tá porque eu também não testei essa função mas eu sei mais ou menos a lógica dele ele testa a superfície do disco em caso de disco mecânico ele consegue testar né como que tá a saúde né por exemplo o contato da agulha com o disco mecânico de fato ele não ele não é pega né no disco ele faz uma lei é tão próxima do disco que a agulha fica que ela consegue fazer a leitura né é um disco magnético que tem ali ele não chega a encostar então quando ela encosta no disco aí de fato pessoal aí danifica tá dando e ficou hd então ele faz esse teste de superfície eu acho que basicamente seria mais ou menos essa lógica tá e claro tu consegue fazer um teste de velocidade eu tenho diversos testes que eu fiz aqui eu fiz na máquina física fiz uma máquina virtual também como vou mostrar para vocês mas eu achei muito prático muito interessante porque em um aplicativo tu tem todo o controle do seu hd do seu ssd do seu hd externo do seu pendrive seja lá o que que for que você queira gerenciar partições você tem total controle tá e claro uma fecha muito interessante que eu acho que ela não é muito explorada por aí eu vejo alguns canais grandes de windows falar disso é mais canais pequenos não fala muito e aqui no nosso nicho né que né sempre tem sido mais falar de linux eu nunca vi ninguém falar sobre essa sobre essas funções desse aplicativo que poucas pessoas falam acho que talvez o dio já falou em algum momento aí nos vídeos dele mas não são todos youtubers de linux que falam mas esse aplicativo tem uma função que ele faz sim toda a diferença se tu tu consegue criar um pendrive um pendrive bootável né desse desse aplicativo e tu consegue clonar disco né fazer a clonagem perfeita do seu hd para um outro hd ou seja se tu tiver um um hd mecânico sei lá de 500 giga e tu vai migrar para o ssd tu não necessariamente precisa formatar tu pode simplesmente colar fazer uma clonagem né ele vai pegar aqueles arquivos fazer a clonagem vai clonar a partição inteira tá pessoal então isso é muito interessante é claro que eu não recomendo clonar hd para ssd né eu sempre recomendo clonar ssd para ssd e hd para hd mas sem dúvida nenhuma é uma função que vale sim a pena você testar além do mais se der errado você não tem o que perder né você já vai já vai tá com hd antigo para formatar depois basta matar o ssd instalar windows e fazer a cópia dos arquivos né mas sem dúvida é uma função que faz total diferença na vida de qualquer pessoa eu tenho usado aqui diariamente toda todos os dual boot que eu tenho feito aqui na minha máquina para limpar o disco depois eu uso esse aplicativo para limpar ele de fato ele deleta a partição ele limpa a partição de fato e aquelas partições que windows não consegue deletar eu uso especificamente esse programa para gerenciar elas né eu deleto ou eu posso redimensionar ou simplesmente alterar o caminho dela é sei lá qualquer coisa que eu possa fazer aí com esse aplicativo ele tá sempre ali no topo dessas atividades aí aqui no meu workflow né pessoal eu acho que é isso tá pessoal esse é um resumão do aplicativo eu não pretendo me estender muito mas eu posso fazer um review completo gravando a tela para vocês bonitinho mostrando cada função enfim eu só vou fazer se vocês deixarem bastante like aqui nesse vídeo e nos comentários tá eu entendo que a maioria das pessoas aqui do canal gosta mais de assuntos referente a Linux mas eu pretendo é mudar um pouco não mudar o nicho do canal mas expandir o nicho do nosso canal para falar sobre outros assuntos aqui tá pessoal então eu sei que a grande maioria que já está no canal provavelmente não vai querer assistir muito esse conteúdo aqui mas você que tá chegando agora no canal se inscreva assim você vai fortalecer e vai me ajudar a expandir o nosso público aqui no YouTube tá gente porque muitas vezes você assiste não se inscreve e o nicho fica limitado tá que é exatamente o que eu tô tentando fazer eu tô tentando expandir o nosso conteúdo então se você passa pelo canal e não se inscreve o YouTube entende que você não gostou ele não vai mais te recomendar nosso vídeo e aí o nosso público vai continuar cada vez ficando mais limitado então a intenção do canal daqui para frente vai ser expandir o conteúdo tá é trazer conteúdo sobre Linux sobre Windows sobre o Mac sobre Android e sobre hardware tá então a gente vai expandir esses quatro pontos principais aí a gente vai continuar falando de Linux que é o assunto principal mas a gente vai expandir para Windows vai expandir para para hardware e a gente vai começar também trazer é assuntos referente a tecnologias como por exemplo dispositivos smartphone vai trazer mais assuntos sobre Android então é tudo que relacionado a usar smartphone mobile a gente vai englobar tudo numa coisa só a gente vai tentar trazer assuntos diversos falando do sistema operacional da Google falando de iOS falando de dispositivos móveis tablets a gente vai tentar aos poucos e trazendo esse tipo de conteúdo para cá é mas nesse primeiro momento eu quero diversificar mais essa questão de sistemas operacionais e aplicativos para desktop esse primeiro os primeiros meses que eu vou estar testando essa expansão eu vou estar focando mais nessa parte de Microsoft tá pessoal mas a partir ali de dezembro talvez já vou começar a trazer mais vídeos falando de smartphone e de outros dispositivos incluindo fazendo reviews de hardware por exemplo eu tenho vários equipamentos que eu adquiri ao longo desse ano aqui para o meu setup que eu não fiz vídeo tá pessoal eu só fiz vídeo se eu não me engano da placa de vídeo daí não foi um vídeo também tão elaborado assim foi mais para apresentar a placa para vocês mas eu não fiz a minha placa-mãe não fiz CPU não mostrei para vocês como que eu monto no setup então tudo isso eu vou começar a trazer para vocês mas de fato eu preciso que quem realmente gosta do conteúdo se inscreva e vai deixando o like nos vídeos que vocês gostarem tá se você não gostar tudo bem você dá o dislike tá ninguém é obrigado a deixar a dar like mesmo sem gostar do conteúdo mas se você gostou deixa o like porque isso faz a diferença para o algoritmo aqui do YouTube tá e através do algoritmo que eu consigo entender como que tá o andamento dessa comunidade aqui beleza bom pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não foi inscrito se inscrevendo no canal ative o sininho das notificações valeu e até o próximo vídeo E aí